Tenho o grande prazer de dar a bem-vênida ao Vice-Presidente da República de Angola, excelentíssimo Sr. Manuel Domingos Vicente, e o invito a dirigir a palavra à Assembleia. Sr. Presidente da 70ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Srs. Presidentes e Chefes do Governo, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, começo por felicitar, em nome do Presidente da República de Angola, José Eduardo Santos, Suas Excelências, Móginos Lictóf, pela sua eleição à Presidência desta 70ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Felicito igualmente, Sua Excelência Sankoteza, Presidente da 69ª Sessão, pela forma como conduziu os trabalhos da anterior Sessão da Assembleia Geral, assim como o Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo seu contínuo empenho na procura de soluções para as complexas questões que afligem a comunidade internacional. Sr. Presidente, na Conferência de São Francisco, na altura pretendia-se construir um mundo fundado no direito internacional e na procura de soluções pacíficas aos diferendos internacionais. 70 anos decorridos, registramos progressos e retrocessos. A descolonização foi uma notável evolução refletida no número de países que constituem hoje a família das Nações Unidas. No entanto, não teve sucesso no que diz respeito à segurança coletiva, questão que esteve na origem da criação das Nações Unidas e permanece no centro das suas preocupações. Impõe-se uma reflexão conjunta sobre o propel e o futuro das Nações Unidas. Necessitamos de uma organização capaz de promover a paz e segurança internacional, de agir com celeridade e eficácia em situações de conflito e dar resposta aos desafios atuais e emergentes. Sr. Presidente, ao adotar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, os Estados-membros e as Nações Unidas reiteram como prioridades absolutas a erradicação da pobreza e da fome, a promoção do desenvolvimento social e económico, a proteção dos direitos de todos, a igualdade de género, o empoderamento das mulheres, tratar das questões relativas ao meio ambiente, acesso a serviços de qualidade e atenção especial aos grupos vulneráveis. A Agenda 2030 reafirma o preceito emanado da Conferência Rio+, de que é possível promover um desenvolvimento sustentável e global e estabelece metas universais que evidenciam a necessidade de cooperação entre os povos e um caminho comum para a humanidade. Ela impõe uma parceria global e a assunção de compromisso de todos em relação às consequências nefastas das alterações climáticas, com a erradicação da pobreza e da miséria e a criação de oportunidades para todos. Reitero o compromisso de Angola em adotar medidas adequadas que fortaleçam a agenda de desenvolvimento desta organização. Nos próximos tempos, as Nações Unidas estarão igualmente empenhadas na avaliação de três processos de crucial importância, a saber, Mulher, Paz e Segurança, Operações de Paz e Manutenção e Arquitetura da Consolidação da Paz. Senhor Presidente, Distintos Delegados, conforme assim me anunciei, o ideal que presidiu a criação da Organização das Nações Unidas há 70 anos de preservar as gerações vindoras do flagelo da guerra continua por se concretizar. Os povos de todo o mundo esperam que os líderes das 193 nações aqui representadas se unam num esforço coletivo para encontrar soluções apropriadas aos graves e múltiplos desafios que a população mundial enfrenta. Ao assinalarmos este aniversário, temos presente o papel e responsabilidade da Organização das Nações Unidas enquanto fórum privilegiado na busca de soluções para os problemas internacionais, na preservação da paz, no reforço da segurança coletiva e renúncia ao uso da força nas relações internacionais, no respeito pela soberania dos Estados, na defesa e promoção dos direitos humanos e na reafirmação do primado do direito como princípios fundamentais do sistema internacional. Esta ocasião deveria constituir incentivo adicional para acelerar reformas visando a revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança, através do alargamento do número de seus membros, permanentes e não permanentes, tornando este órgão mais representativo e melhor apetrechado para dar resposta aos desafios e oportunidades que o mundo enfrenta. Angola reitera o direito do continente africano a estar representado entre os membros permanentes do Conselho de Segurança. O deslocamento forçado de milhares de seres humanos espelha uma realidade confrangedora e um quadro degradante, ofensivo da dignidade humana, que exige resposta imediata e abrangente por parte da comunidade internacional. Sr. Presidente, Angola irá celebrar no próximo mês de novembro o 40º aniversário da independência nacional, num ambiente de paz, tolerância e de reconciliação, corolário da vontade dos angolanos em trabalharem juntos para alcançar níveis mais elevados de crescimento económico e de maior inclusão social, de progresso e bem-estar para todos, num país mais democrático, próspero e moderno. O Governo de Angola, apesar da conjuntura mundial adversa, continua empenhado no crescimento sustentado do país. Para o efeito, procede a implementação do seu Plano Nacional de Desenvolvimento, visando reabilitar e modernizar as infraestruturas económicas e sociais, promover o investimento público e privado e incentivar a formação, qualificação e gestão adequada dos recursos humanos. Sr. Presidente, que merece o necessário respaldo da comunidade internacional, visando extirpar do continente africano o flagelo terrorista que tem causado indizível sofrimento aos povos por ele afetados. A situação na República Santa Africana permanece um desafio do ponto de vista da estabilidade política, económica e social e de segurança interna. Angola apoia os esforços do Governo de transição visando repor a administração pública e reestruturar as instituições do Estado e encoraja todas as partes a respeitarem os compromissos assumidos no Fórum de Bangui como pressupostos fundamentais para a realização de um processo eleitoral inclusivo, pacífico e transparente. Saudamos o recente compromisso obtido entre o Governo do Sudão do Sul e a oposição armada sobre mediação da IGAD e de outros parceiros internacionais, com vista à resolução da crise que assola aquele país. Encorajamos as partes signatárias do Acordo a honrarem os seus compromissos e a comunidade internacional a manter o seu apoio ao processo de paz. Na Guiné-Bissau, ultrapassada a crise institucional, os recentes desenvolvimentos políticos mantêm a expectativa no processo virtuoso de crescimento económico e de estabilização política e social. Apelamos a todos os atores políticos e sociais guineenses ao máximo sentido de responsabilidade e à comunidade internacional a prosseguir o apoio que a Conferência de Doadores de Bruxelas consagrou. A questão do SAR ocidental continua a preocupar-nos, considerando a necessidade do exercício pelo povo saraui do seu direito à autodeterminação. Apelamos as partes a prosseguirem as negociações e a encontrarem uma solução mutuamente aceitável no quadro dos princípios da Carta das Nações Unidas e pertinentes resoluções do Conselho de Segurança. Preocupa-nos o status quo que prevalece no processo de uma solução para o conflito israelo-palestiniano. Defendemos o reatamento das negociações, conducentes a uma solução pacífica e duradoura, baseada em dois Estados, vivendo o lado a lado em paz e segurança. Os conflitos na Líbia, na Síria e no Iraque exigem uma rápida resolução face às graves consequências humanitárias delas resultantes. As causas desses conflitos residem em violações graves de direitos fundamentais dos povos desses países e em ingerências externas que se revelaram desastrosas, constantativas ou mudanças de regime e a imposição artificial da democracia, a partir de fora, um logro total de trágicas consequências. Angola saúda vivamente o acordo concluído entre as seis potências e a União Europeia com a República Islâmica do Irã, sob o programa nuclear iraniano. Tal desenvolvimento é a evidência de que qualquer controvérsia, por mais difícil e complexa, pode ter soluções políticas. Isso é particularmente notável, tratando-se de uma região em que a diplomacia tem sido, nos últimos decênios, sistematicamente preterida. Angola acompanha com grande interesse e saúda a normalização das relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América e Cuba. Entretanto, Angola reitera a necessidade do fim do embargo econômico, comercial e financeiro imposto à Cuba, que limita o direito do povo cubano ao desenvolvimento e é contrário aos princípios e regras do direito internacional. Senhor Presidente, ilustres delegados, a República de Angola detém atualmente a presidência da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e tem-se empenhado na procura de soluções aos problemas que afetam a região, tanto no quadro bilateral como multilateral, bem assim como no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Neste contexto, reafirmamos a nossa determinação para continuar a apoiar e promover o diálogo à paz, à segurança e à estabilidade na África Central e no conjunto da região dos Grandes Lagos. Cientes das suas responsabilidades, num contexto internacional cada vez mais fluido e complexo e dos desafios de segurança que os Estados ribeirinhos do Golfo da Guiné enfrentam, o governo angolano, com o apoio dos Estados Unidos da América e da Itália, irá realizar nos próximos dias em Luanda uma Conferência Internacional sobre Segurança Marítima e Energética com vista a contribuir para uma resposta às ameaças do terrorismo e da pirataria no Golfo da Guiné. Senhor Presidente, as alterações climáticas são um dos maiores desafios que enfrenta atualmente a humanidade. Por essa razão, a adoção de um protocolo que irá reger a ação global de proteção do sistema climático durante a 21ª Conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas reveste-se de capital importância. Deste acordo deverá constar um compromisso de limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus centígrados até ao final do século. De igual modo, o novo acordo deverá incorporar modelos de partilha das ferramentas viabilizadoras da proteção do direito ao desenvolvimento e fortalecimento da capacidade de resiliência nos países em vias de desenvolvimento. Senhor Presidente, a terminar, desejo reafirmar a importância do meu país a que o meu país concede ao papel do multilateralismo na resolução dos problemas globais de acordo com uma lógica de responsabilidades e benefícios partilhados no reconhecimento dos legítimos interesses de todos e na concertação para soluções realistas e ousadas. Apelamos a todos os Estados-membros a renovarem a confiança das Nações Unidas para o reforço do diálogo internacional como elemento-chave da cultura da paz do respeito pela diferença entre os povos e da prevenção de conflitos fundamentos do progresso e do desenvolvimento a que todos os povos do mundo tenham direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Em nome da Asamblea General, agradeço ao Vicepresidente da República de Angola por a declaración que acaba de formular. Solicito ao oficial de protocolo que acompanha a Sua Excelência. Amém.